Seja muito bem-vindo ao canal Tevisão, eu me chamo Renata Kessler e aqui eu falo sobre disciplina fitness. E já vou começar esse vídeo fazendo o que? Pedindo pra você pra curtir o vídeo aqui e compartilhar com duas, três... Duas ou três amigas, com quantas amigas você quiser, três porque é o número ímpar, ímpar é melhor, né? Com três amigas que você acha que ficariam felizes, assim, de receber um passo a passo pra ficar sarada pro verão, né? Que o verão está chegando aqui no Brasil. Nas duas últimas semanas, nós falamos sete passos em cada um dos dias. Também vou botar aqui o link na descrição pra você assistir aos outros vídeos. E hoje eu vou finalizar com os últimos sete passos. São sete passos que eu faria se eu quisesse secar minha barriga. Primeiro eu vou falar os passos e depois eu vou explicar o porquê de cada um. Passo número 15. Colocaria alarme no celular com um lembrete. O que você está fazendo agora te leva pra perto do seu objetivo? O meu alarme fala assim, o que você está fazendo agora te leva pra perto dos seus sonhos? Foca no que é certo. Funciona muito. Eu tô falando que tudo que tem aqui eu realmente faço, tá? E eu faço e eu trouxe porque eu faço e porque funciona. Funciona porque às vezes é um momento que eu tô ali no celular fazendo nada, né? E aí a Alexa me lembra se o que eu estou fazendo agora te leva pra perto das seus sonhos? Foca no que é certo. Eu falei, ai caramba, não tô fazendo, né? Tá, Alexa, obrigada. E aí eu paro o que eu estava fazendo que é nada e volto a fazer aquilo que realmente deveria fazer. Ah, eu já expliquei, né, gente? Tá, então tá bom. Enfim, o 15 eu já expliquei. Só eu mesma. Então eu vou falar e vou explicar nesse vídeo que vai ficar melhor. Número 16. Faria yoga ou meditação? Porque depois de todos esses passos aqui, você vai ficar louca, provavelmente. E pra acalmar, e principalmente assim, né, isso é brincadeira. É pra acalmar as vozes mimadas e dar uma força e elasticidade ao seu corpo. É uma força diferente da força que você adquire na academia. Número 17. Comeria carboidrato? Sim. Mesmo que em baixa quantidade. Aliás, os três macronutrientes. Lembrando que você tem que ter uma dieta balanceada, sim, nos três macronutrientes e nos micronutrientes também. Os macronutrientes são proteína, carboidrato e gordura. Existem algumas melhores dietas, né? Cetogênica, low carb, várias dietas e você vai se adequar a uma. Então, eu gosto de dieta low carb se eu quiser diminuir o meu peso, secar e etc. Diminuir o carboidrato, mas não cortar. Eu não corto carboidrato. Eu não me adapto à dieta cetogênica. Principalmente porque eu uso muito carne e eu não como carne. Eu sinto que a carne me deixa muito pesada. E a minha gestão fica horrível, ruim e eu sinto muitas dores. Então, eu não como mais carne. Mas eu não deixo de comer o carboidrato. Não tenho mais medo de comer comida. Porque as pessoas têm muito medo de comer comida. E aí, elas comem menos, deixam de jantar, sabe? Fazem umas doideiras nesse sentido. Número 18. Não terei em casa o que eu não posso comer. Porque se eu não posso ser contra aquilo ali, meu amor, eu não vou lutar contra aquela natureza. Número 19. Não usaria suplemento. Porque dá pra fazer um alimento mais natural. Dá pra você ganhar massa, crescer com um alimento bem natural. Número 20. Cuidaria do intestino com fibras, água e probiótico. Porque existem muitas bactérias ali. E pode ser que você tenha mais bactérias ruins do que bactérias boas. E as bactérias ruins se alimentam do doce. Tenta ver com a sua nutricionista, o médico, pra você usar probiótico e faz um teste. Eu acredito que todas as pessoas deveriam usar, sabe? E por último, mas não menos importante. 21. Escreveria um calendário e ia colocar na minha parede. Eu tenho isso, né? Escreveria um calendário e ia colocar lá na minha parede todos os dias. Um calendário com todos os dias. E eu ia anotar as minhas vitórias e as minhas derrotas de cada um dos dias. Pra eu comemorar. Principalmente quando eu vencer. E entender o que me faz cair. E entender que de sete dias eu caí três. Eu não sou uma fracassada. Eu não sou uma derrotada. Porque as pessoas têm ainda essa pretensão. Essa coisa de olhar sempre pro que erra. Ao invés de olhar pros outros dias que teve sucesso. E se prende ao momento em que caiu. E não ao momento em que era bom, sabe? Esses foram os 21 passos que eu faria. E que eu sugiro que você faça se eu quisesse secar minha barriga hoje. Lembrando que eu vou colocar os outros vídeos aqui. Se você quiser fazer parte do meu canal lá no WhatsApp. É um canal gratuito. E é onde eu falo dos meus treinamentos. Toda terça-feira tem uma receita fitness. E também aqui na descrição vão ter vários links. Que são os links pra você me conhecer mais. No Instagram. E os treinamentos que eu aplico também, tá bom? Espero que você tenha gostado. Comenta aqui alguma coisa se você faz. Se você vai fazer. E se você fizer, eu sugiro que sim, né? Se chegou até aqui, faz esses 21 passos. E depois me diz. Me conta se deu certo ou não. Beleza? Um beijo especial. Até o próximo vídeo. Mês que vem. Tchau.